Aqui com o Bigode, técnico do bicho, infelizmente só goleada expressiva vocês sofreram, né? 12x0, time desfalcado, o que aconteceu hoje, Bigode? Nós temos dificuldade, porque montamos um time de famílias, com pessoas que são casadas, tem filhos e tudo, deu coincidência hoje o Endokai das crianças, então todo mundo foi para a coisa, eles têm responsabilidade com os filhos, né? Acabam ficando desfocados, mas nós não estamos fazendo um bom trabalho já faz tempo. Então essa derrota acabou servindo como uma lição, hein? Como uma lição, não podemos, o esporte é esse aí, eles estão treinando, eles merecem, o Cristóvão é um excelente trabalho, parabéns. Tá certo então, Bigode, muito obrigado aí, hein? Valeu, valeu.